Vamos falar dos acidentes na região. Em Caratinga, quatro pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois veículos na BR-474 na manhã de hoje. O repórter Miguel Brás volta ao vivo com os detalhes dessa ocorrência. Saulo, segundo os militares do Corpo de Bombeiros, este acidente foi na saída para o distrito de São João do Jacutinga, em Caratinga. Por causa da batida, um dos veículos caiu em um córrego, às margens da BR-474. Alguns pedaços dos carros ficaram espalhados pela rodovia. Ainda segundo a corporação, quando as equipes chegaram ao local, dois ocupantes do Palio já haviam sido socorridos por populares. Os outros dois que estavam na caminhonete, ou seja, o veículo que caiu no córrego, foram socorridos pelos bombeiros, entregues ao SAMU e encaminhados ao hospital da região. Portanto, Saulo, ainda não se sabe o que ocasionou este acidente. A área foi resguardada pela polícia militar até a chegada da PM rodoviária. E claro, as circunstâncias que provocaram essa batida frontal serão apuradas pelas autoridades. Saulo Bernardo